E hoje a gente conclui a Copa do Nordeste 2019, nós já tivemos o primeiro jogo da final em Fortaleza no Castelão, Fortaleza saiu na frente, é um campeão inédito na Copa do Nordeste, vai dar Fortaleza ou vai dar Botafogo da Paraíba? O jogo será em João Pessoa com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, com um time que nunca perde. Bom dia Dídimo de Castro, bom dia Joelson Jordani, estou sabendo também que tem novidade na transmissão de hoje. É verdade Nádia, bom dia a você Nádia Rodrigues, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã, bom dia Dídimo. Hoje termina a Copa do Nordeste, 8 da noite tem transmissão ao vivo de Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Quem fica com o título no primeiro jogo, vitória do Fortaleza, venceu por 1 a 0, tem a vantagem do empate. É favorito ao título por causa disso Dídimo? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia Joelson, Nádia, torcida Piauiense. Bem, o Fortaleza tem dois pontos positivos a seu favor, tecnicamente é um time superior e segundo leva a vantagem do empate pela vitória de 1 a 0 em Fortaleza. E o time paraibano tem a seu favor o fato de jogar em casa, não vai ter aquele público de 40 mil, 50 de Fortaleza, porque o estado de João Pessoa ainda não foi concluído, apesar de ter sido iniciado lá pelos anos 70. Mas tem uma capacidade para 20 mil torcedores, então a torcida paraibana vai dar uma grande força ao Belo. Ao Belo, que é o apelido lá do Botafogo da Paraíba. E a Nádia falou de novidade, tem novidade sim, para a transmissão de hoje. Vamos trazer daqui a pouquinho essas informações. Antes, eu quero que você veja a preparação do Fortaleza para esse jogo decisivo. É time de Série A, lutando por título na Copa do Nordeste. O Botafogo tem a necessidade de fazer o resultado, precisa vencer por dois gols de diferença para ser o campeão. O que indica que o time paraibano vai dar espaço, sair para o jogo. O Fortaleza pode aproveitar isso. São 90 minutos que nós temos que buscar o resultado. Ganhamos aqui, mas não podemos contar com isso. Rogério Senna pode conquistar o terceiro título dele à frente do Fortaleza. Além do estadual desse ano, o treinador já faturou o principal título da história do clube até agora. A Série B do ano passado. A Copa do Nordeste seria o segundo principal título do Fortaleza. Ganhar o perder é do jogo e você não controla o resultado. O que você pode controlar é o momento que você está dentro de campo. É o sistema de jogo, você está compacto, firme. Nós vamos ter que ir para Recife e de Recife, ônibus. Então, assim, tudo fica longe. Mesmo nas cidades que são mais próximas, as viagens acabam sendo longas. Isso faz parte. Nós temos que encarar essa realidade. Dificuldades que fazem parte da trajetória. Ao lado do Fortaleza está a estatística. Já que se deu bem na última vez que jogou no dia 29 de maio. Dia da final da Copa do Nordeste. O Rogério que, aliás, falou a respeito dessa situação aí, Dídimo de Castro, ele é o ídolo de Nádia Rodrigues. Rogério Ceni, treinador do Fortaleza. E não é só a Nádia que é fã do Rogério, não. Lá no Pernambuco também, no estádio de Pernambuco, tem gente que é fã do Rogério. Ele é a ponto de fazer oferta para que ele seja o treinador do time do Náutico. É torcedor do Náutico, fez uma oferta para Rogério Ceni. R$ 500,00 para ele ser treinador da equipe do Náutico. Vamos ver. R$ 500,00 para o Náutico. R$ 500,00 para treinar o Náutico. É o desespero do torcedor do Náutico querendo ver um bom treinador no seu time, né, Dídimo? É, e a esperança de que isso aconteça. Mas está muito difícil, viu? O Rogério é do Fortaleza para frente, não é? Agora, a distância entre Recife e a pessoa que se referiu aí o Rogério é muito curta. São duas capitais vizinhas. Então, a viagem de ônibus, eu já fiz essa viagem, é tranquila e é bem curtinha. Vai ser por causa disso que o time vai se cansar, não, né, Dídimo? Não, não vai prejudicar nada, não. Bom, olha, a novidade que a Nádia Rodrigues falou. O jogo começa às 8 da noite na TV Cidade Verde. Mas às 7 horas da noite, a gente já começa a transmissão ao vivo pela internet, pelo Cidade Verde.com, do pré-jogo. Análise dos times, as escalações, a trajetória dos clubes até aqui, o artilheiro da competição ou os artilheiros. Vamos falar sobre tudo isso no pré-jogo a partir das 7 horas da noite, ao vivo, pelo Cidade Verde.com e também pelo Facebook. Terminou o jogo às 10? O pós-jogo, a análise, como a festa da torcida campeã. Tudo isso você vai ver através do Cidade Verde.com ao vivo. Está combinado, Dídimo? Combinado. Estaremos juntos logo mais no Jornal do Piauí e à noite no futebol. Nádia Rodrigues, você também está convidada a acompanhar a nossa transmissão pelo Cidade Verde.com a partir das 7 da noite, hein, Nádia? Com certeza, Joelson. Agora eu queria saber de vocês que entendem muito de futebol. Já perguntei aqui para o Elivaldo qual o palpite dele, quem leva a taça de campeão da Copa do Nordeste, Fortaleza ou Botafogo da Paraíba. Não fiquem em cima do muro, você e o Dídimo. Nádia, está super equilibrado. Botafogo tem a oportunidade de jogar com a sua torcida e o Fortaleza tem em sua vantagem o empate. Mas pela diferença técnica, eu acho que ainda dá para o Fortaleza. E o Fortaleza, tudo indica, não vai ter Edinho. Aquele jogador que você gosta muito, ele lheu muito, né, pela velocidade, o jogador que se desloca muito, ele sentiu uma contusão e está praticamente fora do jogo. E no outro lado do Botafogo, o Marcos Aurélio, que é o grande jogador do meio de campo, né, deverá jogar, deverá participar da partida. Mas eu vou ficar também com o Fortaleza. Tá certo então, Joelson e Dídimo. Eu também vou torcer para o Fortaleza, acho que vai dar Fortaleza já à noite, até porque já tem a vantagem do primeiro jogo, da vitória lá no Castelão. Então, a partir de 7 da noite, o pré-jogo ao vivo no cidadeverde.com. Joelson comandando todo o time, depois às 8 horas em ponto, começa a partida transmitida ao vivo pela TV Cidade Verde lá de João Pessoa na Paraíba, com o Dídimo, o Herbert, o Joelson Jordani, o Fábio Lima, o Elson Costa, todo o pessoal do esporte aqui, do Grupo Cidade Verde envolvido nessa super transmissão. E amanhã a gente mostra a festa do campeão aqui no Notícia da Manhã. Tchau, Joelson e Dídimo. Boa transmissão logo mais para vocês.